Oi, oi! Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo! Nesse vídeo, eu fiz uma lista dos melhores alimentos pra anemia e algumas dicas extras de como potencializar o efeito deles no seu corpo. Então fica comigo até o final pra você saber quais são esses alimentos e como colocar eles na sua alimentação. Mas antes, eu quero te convidar a se inscrever aqui no nosso canal. A gente tem diversos vídeos falando sobre os alimentos, sobre saúde. Eu tenho certeza que você vai gostar. Então não perca tempo, faça isso já! E antes da gente falar sobre esses alimentos, é importante que você entenda o que é anemia. Assim fica muito mais fácil de você entender por que esses alimentos vão te ajudar. Lá no nosso organismo, mais especificamente no nosso sangue, a gente tem as células vermelhas. Que é o que, inclusive, vai dar a cor vermelha pro nosso sangue, como a gente conhece. Essas células têm a principal função de transportar oxigênio por todo o nosso corpo. Quando a gente tá com um quadro de anemia instalado, a gente sabe que a gente não tem essas células vermelhas saudáveis em número suficiente. A gente tem diversas ocasiões que podem levar isso a acontecer. Uma perda de sangue muito expressiva, até mesmo uma dificuldade do nosso corpo em produzir essas células, ou alguma condição que leve à quebra, né? À morte dessas células. Um dos motivos que isso pode acontecer e que é o mais comum, que a gente mais ouve falar, é sobre a falta de ferro. Porque o ferro é um mineral muito importante que faz parte ali da célula vermelha. Mas a gente também tem outros tipos de anemia, que podem ser por falta de folato ou também da vitamina B12. Então é muito importante que você faça o seu tratamento junto com o seu médico, com o profissional que te acompanha de pertinho. Mas a gente sabe que parte desse tratamento inclui mudanças na nossa alimentação, melhoras, né? Alimentos que a gente precisa realmente acrescentar pra potencializar esse nosso estoque de ferro e também da nossa vitamina B12 do folato. Então é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Antes da gente ir pra lista, é importante que você saiba que nos alimentos a gente encontra o ferro de duas formas diferentes. A gente tem o ferro M, que é encontrado principalmente em fontes de origem animal. Por quê? Ele vai ser um ferro que tá ligado a uma hemoglobina, ou seja, a uma proteína que faz parte ali da célula vermelha. E por conta disso, ele vai apresentar uma melhor absorção lá no nosso organismo, porque ele tá ligado a uma proteína que a gente também tem no nosso organismo. E a gente tem também o ferro não M, que a gente encontra nas fontes de origem vegetal. Ele não vai ser ligado a nada, e por conta disso, ele vai competir no nosso intestino pela absorção. Então, quando a gente tem outros nutrientes, né? Às vezes outros minerais, outras vitaminas, esse ferro não M, ele compete pela absorção. E é por isso que a gente utiliza algumas estratégias pra aumentar a absorção desse ferro não M, como a ingestão de alguns outros alimentos que eu vou te contar quais são. Em primeiro lugar da nossa lista, eu não poderia deixar de falar da carne vermelha. Ela é uma das maiores fontes de ferro M que a gente encontra na natureza. Então, se você está passando por um tratamento pra anemia, né? Ou realmente tem essa condição já mais frequente, é importante que você consuma a carne vermelha com mais frequência aí na sua semana, pra você ter esse teu estoque de ferro mais cheio. E além da carne vermelha, a gente tem também o fígado, que é uma parte do animal também. Mas a gente encontra, além do ferro, que é super importante, a gente vai ter também o fígado ufolato. Assim, a gente já vai prevenir os dois tipos de anemia que a gente comentou lá no começo. A gente tem também outros tipos de miúdos que podem ser interessantes de acrescentar na rotina, além do fígado, como é o caso do coração, dos rins e também da moela. O feijão também tá aqui nessa lista. Quem nunca ouviu a mãe ou a avó falar que se tá com anemia, precisa consumir o feijão? E ela tava certa, viu? Ele é uma ótima fonte do ferro não-eme. Lembra que é aquele ferro de origem vegetal. Além de que ele é um alimento super versátil, quantos tipos de feijão que a gente encontra por aí, não é? Então é muito fácil da gente colocar na nossa rotina e é super saboroso e te acrescenta outros tipos de nutrientes também. E por incrível que pareça, as folhas verdes escuras também são uma ótima fonte desse ferro não-eme. Aqui a gente tem o espinafre, a couve, a acelga. Então se você gosta desse tipo de folhas, não deixe de consumir. Você pode consumir na forma de salada, cru mesmo. Você pode refogar, você pode colocar como recheio de omelete, de panquecas e até mesmo de torta. Fica super gostoso. Os peixes e os frutos do mar também vão ter uma quantidade de ferro-eme, né? Porque eles são de origem animal. Então a gente também encontra esse ferro que a gente vai ter uma absorção um pouco melhor. E por último eu trouxe uma fruta que pode te surpreender, que é a goiaba. Ela é uma fruta riquíssima em vitamina C. E é a vitamina C que é responsável por potencializar a absorção do ferro não-eme. Lembra que eu te falei que tem alguns alimentos que ajudam nessa absorção? Os alimentos ricos em vitamina C estão nessa nossa listinha. A goiaba, ela realmente tem uma quantidade muito expressiva dessa vitamina. Mas é lógico que aqui a gente pode acrescentar todas as outras frutas que a gente conhece que tem vitamina C. Como é o caso dos morangos, da laranja, do limão, da tangerina. Então fique à vontade, consuma essas frutas, né? Sempre que você tiver vontade. E o ideal é que você consuma a vitamina C próximo do horário em que você consumiu essas outras fontes do ferro não-eme. Então, por exemplo, você tá comendo um feijão. Pode usar de sobremesa uma laranja, por exemplo. É super comum até de a gente fazer isso, porque a gente vai potencializar essa absorção. Vai estar tudo junto ali no nosso intestino. E como eu te falei, tem essa competição que acontece lá dentro do nosso intestino quando a gente consome o ferro não-eme. Então se você precisa potencializar essa absorção, lembre de você consumir essas fontes de vitamina C. Mas tem alguns alimentos que o ideal é que você evite consumir junto. O leite e os seus derivados, como iogurte, queijos, o ideal é que você evite consumir junto com esses alimentos que são fontes de ferro não-eme. Porque o cálcio que tem dentro deles pode competir com a absorção do ferro. E se possível, evite também o consumo de chás e café na mesma refeição ou logo depois. Eles são bebidas que têm uma quantidade muito grande de oxalato. E lá no nosso intestino também vai competir pela absorção do ferro não-eme. E quando a gente precisa realmente absorver, o ideal é que a gente evite consumir tudo isso muito próximo. Deixe pra consumir em outras refeições. E se você já está com anemia, é muito importante que você faça a reposição de ferro a níveis medicamentosos. Só assim a gente vai conseguir reestabelecer o teu corpo. Os alimentos vão vir pra somar e restabelecer ainda mais os teus estoques de ferro. Ou então depois que você tiver 100% pra ajudar a prevenir que a anemia apareça de novo. Agora me conta aqui nos comentários, você já sabia dessas informações? Qual alimento você vai passar a consumir a partir de hoje? Então me conta aqui nos comentários, eu vou adorar saber um pouquinho mais de você. E não esqueça também de curtir esse vídeo e encaminhar ele pra alguém que possa ser ajudado com todas essas informações. Eu espero você então no próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau! Tchau, tchau!